Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E hoje um vídeo bem curto, mas muito importante, porque eu vou mostrar para você como que você vai fazer para verificar a sua conta do Instagram. Exatamente, saber se ninguém invadiu a sua conta, ou se não teve alguma tentativa de invasão por algum hacker, alguma pessoa, ou alguém tentou acessar seu e-mail com o seu e-mail e sua conta. Ou até mesmo, de repente, você acabou baixando alguns aplicativos e esses aplicativos acabam hackeando sua conta para conseguir embutir, fazer com que você siga pessoas ali sem você estar sabendo e você acaba seguindo pessoas com esses robôs automáticos que tem em vários programas que capturam sua conta para fazer com que você siga e sem perceber você acaba seguindo pessoas que automaticamente você nunca viu na vida. Então é muito importante você verificar, fazer essa verificação, ver se você não está com essa tua conta ativa em outros aplicativos e tudo mais. Então fazendo essa verificação de segurança. É muito legal, é muito importante. Então, até porque quem que nunca baixou, baixa aplicativos para utilizar no seu dia a dia. Então, provavelmente algum desses aplicativos que você acaba baixando, que ajuda isso, ajuda aquilo no Instagram, de repente eles acabam pegando tua conta para utilizar para outras coisas mal intencionadas, que do qual você nem autorizou. Então, é por isso que eu quero fazer esse vídeo para mostrar para você e te orientar. Vamos lá então! Muito bem, então pessoal, eu estou aqui com a minha conta aberta. Primeiramente eu já quero dizer para vocês que vocês têm a abrir na web, tá? É importante abrir ali pela web o teu Instagram para fazer essa verificação de segurança. Então vamos lá pelo meu computador, eu vou mostrar como fazer. Se você não sabe, você vai ter que acessar o Instagram.com e aí vai fazer o login com a sua conta, o teu nome do usuário e senha, o e-mail. E aí você vai vir aqui, então vamos logar ela aqui, eu vou entrar na minha conta. Você vai vir aqui, nesse local aqui, nessa engrenagem, você vai clicar nela. Logo depois você vai vir aqui em privacidade e segurança. Privacidade e segurança, pessoal, você vai vir aqui em atividades de login, tá? Atividades de login. É aqui onde vai mostrar onde você acessou tuas contas sempre. Então você tem que verificar onde tu mora, ou onde você estava viajando, onde você estava nos dias que ele está dizendo aqui, ó. Por exemplo, há cinco dias estava em Concórdia pelo celular tal. Então aqui, há seis dias, há sete dias, há vinte e dois dias, há vinte e dois dias. Eu vou fazer, até eu mesmo tenho que fazer depois uma verificação bem legal aqui. Então, olha só, há vinte e dois dias, há vinte e um dias, há dezessete dias. Aqui, há dezessete de abril, desculpa, dezessete de abril, que estava dizendo os dias, né? Vinte e um de abril, vinte de abril e por diante. Aí, pessoal, você tem que olhar também aqui embaixo, onde você está conectado no momento agora, pelo celular tal, Concórdia, no caso que eu estou agora, há vinte e uma horas. Aqui, vinte e duas horas, celular tal. Pode ver que está meio confuso aqui, então depois eu vou fazer uma limpa. Vou colocar aqui, que nesse celular aqui, vou pedir para sair, tá? Não vou fazer isso agora, mas depois eu vou fazer uma verificação. Porque atualmente eu estou usando um Samsung, então e não um MA2 que eu estava usando antes, que está aparecendo aqui. Então, aqui nessas outras aqui, pode ser porque o MA2 talvez ele pareça como o iPhone, pode até ser, mas eu vou fazer uma verificação. E até porque, como eu não utilizo mais esse celular, então eu posso fazer, sair dessa conta, porque é por questões de segurança para mim, vai ficar bem melhor. Olha só, por exemplo aqui, Beijing, Beijing, acho que é isso, sei lá. Na China, nunca estive lá. Então, olha só, que estranho isso. Doze de abril. Nunca estive nessa cidade, nesse país, na China. Então, com certeza foi alguém que tentou invadir algum aplicativo que pegou minha conta aí. Então eu vou sair. Vai pedir se você quer alterar a tua senha, não há necessidade de alterar a minha senha. Mas eu já desloquei, já saí dessa... Já tirei meu acesso dessa localização. Até porque toda vez que tu pedir para sair aqui, ter que trocar a senha fica ruim, né? Então pode ver aqui que eu já encontrei aqui o que ter que resolver aqui. Vou ter que dar uma pesquisada depois. Por exemplo, aqui, também se eu quiser sair depois, posso sair. Só não vou clicar agora porque é capaz de sair da minha conta. Mas enfim, depois eu faço isso tudo. Mas indico a você avaliar bem direitinho a tua conta aqui, vendo as cidades que você esteve, o celular que esteve aparecendo também, né? E pegar e clicar em sair, tá? Para desconectar desse celular aí que você acha como suspeito e que nunca logou nessa cidade ou nesse país aí. Ou com esse aparelho X, que talvez apareça. Então é bem importante, beleza, pessoal? Bom, eu vou dar uma dica aqui, pessoal. Então como que eu fiz para... Como eu criei no meu celular, eu peguei um Samsung e eu coloquei lá para ele aparecer. Vou mostrar para vocês agora aqui no ladinho como que eu fiz aí para mostrar. Ah, Deus, eu estou desbloqueando. Para mostrar para vocês como que eu fiz para criar um esqueminha aqui. Eu fiz agora, hoje mesmo, então exatamente agora é o momento de fazer o vídeo. Eu fiz isso agora. Então não apareceu isso aqui, mas logo mais vai atualizar e vai começar a mostrar o nome. Eu coloquei como celular, Osmar Cola o meu nome. Então ele vai sempre aparecer lá, você está conectado a cidade tal, este e com o meu nome. Em vez de Samsung, SM, o número lá do aparelho, vai aparecer meu nome. Então é muito melhor, porque você vai saber que eu estou realmente com o meu celular conectado ali e não o outro. Então se eu aparecer com outro nome, é só ir lá e clicar em sair. Deixa eu mostrar para você aqui como que eu fiz aqui para vocês também entenderem um pouco aí. Bom, olha só pessoal, caminhar com o meu celular aqui do lado e eu vou mostrar para você. Vem em configurações. Esse vem aqui embaixo, desce lá embaixo nos celulares, o meu é Samsung no caso, sobre o telefone. E ali, em editar, você vai clicar em editar aqui, no caso está o meu nome agora, mas antes estava escrito Galaxy S tal, tal, tal. Então, ou o nome do celular, se o seu for assim, vai aparecer o nome do celular tal lá. Então você vai clicar lá e vai colocar o teu nome. Ou escolhe o nome que você se identifique melhor para aparecer lá na pesquisa. Beleza? Então eu coloquei aqui como o meu nome e ficou bem legal para mim agora descobrir se é o meu celular realmente que está conectado lá ou não. Então é isso, né pessoal? Eu espero que com essa dica bem legal eu tenha te ajudado, tá? E que você agora faça essa verificação. Comenta comigo aí, né? Comenta para mim aí na descrição, aí se você encontrou algo errado aí também na tua conta do Instagram. Vamos compartilhar e passe essa informação para os seus amigos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam e que também se cuidem, acabam se prevenindo aí. E cuidando melhor na sua conta do Instagram, acabar para não perder também. Ou de repente, às vezes está utilizando, mas a sua conta está acessando com outras pessoas, outros aplicativos estão acessando também, você acaba nem sabendo. Então é bom ter essa segurança e estar sempre desconectado e outras coisas que não te ajudam, tá bom? Então se você quiser, pode me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, tá? Meu nome é Iosmar Cola. Me segue lá no Instagram se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, fique bem à vontade. E também não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal também, clicando no botão vermelho logo abaixo. e inscreva-se, ative as notificações para receber os vídeos sempre em primeira mão, beleza pessoal? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!